Fala aí gente, meu nome é Maria, mais um episódio de Minecraft Vila e olha só como é que tá a nossa vila, toda povoada, cheia de villagers. Nossa, quanto villager com roupinha branca. Enfim, eles tão por aí andando e assim tá a nossa vilazinha. E como eu disse pra vocês, provavelmente eu vou construir uma outra vila em outro lugar, perto de uma outra casa, né, com tipo a vila parecida com a minha casa. Que nem, tipo, eu construí essa vila parecida com a minha casa de lá que eu tenho lá. Enfim, eu vou lá pra minha casa porque faz tempo que eu não vou, que eu só fico só nessa vila. Então, vamos pegar um carrinho aqui, sim, eu quero andar de carrinho, mesmo estando no criativo. Tá anoitecendo? Não, é porque os villagers ficaram meio desesperados, sei lá. Eles ficam meio desesperados quando vai anoitecendo. E vamos voltar pra casa. Gente, faz muito tempo que eu não volto pra casa. Nossa senhora, vai travar tudo. Vai ficar travando o Minecraft, porque... Pra carregar o mapa e tudo mais. Ah, já tá chegando. Olha só, gente, todos os gelos aqui. Tinha até esquecido de como que é o terreno daqui, perto de casa. Olha, tem um coelhinho aqui, mano. E tem um creeper lá longe, só olhando aqui. Enfim, olha só a minha casa. Finalmente voltamos pra ela, mas logo vamos sair dela de novo, porque eu vou construir outra casa. Nossa, cheio de neve aqui, olha. Isso aqui dá pra morar em terreno que tem neve, né? Olha só, tá tudo bem. Meu carpete não pegou fogo aqui, ó. Muito bonita. Minha sala aqui. Eu nem tinha lembrado que eu tinha um porão na minha casa. O que tem no meu porão? Ah, não. É meu quarto, não é um porão, não. Que legal. Eu nem tinha lembrado mais da minha casa. Tipo, fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Enfim, por que que aqui é feito de bloco e não de escada? Não sei por que que eu não fiz. E aqui tem a cozinha, ó, gente. Faz tanto tempo que eu não vi a minha casa e, tipo, nem lembrava como é que ela era direito. E agora eu tenho que encontrar um novo lugar pra construir uma nova casa. Tem que ser um lugar com um bioma diferente, né? Esse aqui é bioma de neve. Eu queria encontrar um negócio mais, sei lá, aquela natureza mais verde, assim. Não a natureza escura, que é a da neve, né? Nossa, eu já tô indo muito longe. Vamos voltar. Olha só, gente, que terra redonda. Tem o Minecraft que, tipo, é um jogo totalmente quadrado. A terra é redonda? Tipo, por que que a nossa terra não seria redonda? Olha, o que que tem aqui? Carne podre. Ótimo. Olha só, gente, cada escultura aqui, ó. Que massa, que máximo. Top. Tô tentando em linha reta aqui pra encontrar um bioma mais fácil. Capaz de me sentir ainda. Olha essas montanhas, gente. Dá pra passar aqui por baixo? Dá pra passar, gente. Olha que legal, ó. Oxi. Cheguei aqui, oxi. Nossa, mano, um panda. Não, um panda... Um urso panda... Panda não. Não, gente, não é panda não. É urso polar. Isso aí, meu Deus do céu. Olha aqui, tem natureza verde aqui, ó. Olha! Aqui é uma floresta de eucalipto. Ah, também tem outras aqui. Tem abóbora. Muito legal. Pena que é muito longe da minha casa, mas... Mesmo assim, dá pra fazer uma vila por aqui. Só tem que achar um lugar... Uou, que lugar legal, cara. Eu falei... Eu ia falar que eu tinha que achar um lugar legal pra fazer a minha casa. Aqui é muito legal. É meio apertado, assim. Mas dá pra, tipo, tirar um pouquinho da terra daqui, daqui, olha. Meu Deus! A ovelhinha morreu! Ela caiu! Gente! Presenciei um momento horrível aqui. Enfim. Acho que vai ser aqui. Aqui, minha casinha. Eu vou fazer uma montanha aqui. Pra marcar o lugar. E eu tenho que me lembrar, né? Nem lembro em que... Em que... Em que lugar que fica a minha outra casa. Em que... Pra que lado fica. Vamos vir pra cá. Acho que era pra cá, né? É, pra cá tem que ir em direção à neve. Vamos fazer uma montanha aqui. Vamos fazer uma montanha aqui. Tá, tá bom, tá bom. E agora vamos vir pra cá. Pra cá, minha casa... Não. Não tinha essas florestas. Nossa, estou lascada. Não, é pra cá. É pra cá, é pra cá. Eu acho. Mano, se eu ficar perdida, velho. Eu perdi a minha casa, mano. Minha casinha. Vou ficar com muita... Não, eu vou ficar triste. Ai, minha casinha aqui. Graças a Deus. Ok. Então, minha casinha tá aqui, gente. E... E é isso aí, mano. Eu vou construir uma casa lá. Só que eu tenho que primeiro preparar o terreno. E isso, provavelmente eu vou preparar o terreno em off. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Que nem foi muito, tipo, um episódio assim. Nossa, um episódio que eu fiz muita coisa. Não. É que, assim, eu voltei pra minha casinha aqui, que fazia tempo que eu não vinha pra cá, né. E... É isso aí, né, velho. Tipo, fazia tempo que eu não vinha pra essa casa aqui, que eu nem lembrava mais como é que ela era. E... E eu vou construir a nova casa. E... Talvez eu faça ela de eucalipto, né, com aquela madeira clarinha. Dêem ideias aí, né. Se vocês não quiserem que eu faça ela de eucalipto, dêem ideias novas aí. Umas coisas legais. E é isso. Deixe seu hashtag likeamazing. E me ajudem aí, porque eu talvez construa uma nova vila. Então, é isso. Comente e se inscreva no canal.